Magnésio Taurato. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá meus pupilos da saúde. Hoje eu vou falar sobre o magnésio Taurato, mas quero te pedir para deixar o seu like e se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva. O magnésio Taurato é a junção do magnésio com a taurina. Aqui nesse card tem um vídeo que eu fiz sobre os tipos de magnésio. E esse vídeo que eu tô gravando aqui agora para falar para vocês, ele é um complemento desse vídeo que tá no card. A taurina ela é um aminoácido, ela pode ser sintetizada, inclusive você vê ela sendo empregadas em muitos ingredientes como pré-treinos, energéticos, mas a taurina também é produzida pelo nosso corpo, você sabia disso? Ela é produzida principalmente pelo fígado e pelo pâncreas. A taurina ela é importante para o equilíbrio do sistema nervoso central, melhorando a memória, a atenção e a concentração. Já o magnésio ele é responsável por mais de 350 reações bioquímicas do nosso corpo e a junção do magnésio com a taurina forma o magnésio Taurato. A palavra magnésio Taurato parece até aqueles monstros daqueles filmes da década de 70, daqueles heróis japoneses, Ultraman, Ultraceven, magnésio Taurato. Ultraman. Mas você acessou esse vídeo para saber os benefícios do magnésio Taurato e é o que eu vou passar para vocês exatamente agora. Então eu vou listar para vocês quais os benefícios que o magnésio Taurato ele traz para o nosso corpo. Auxilia no funcionamento muscular. Auxilia no funcionamento neuromuscular, que são as transmissões. Auxilia no metabolismo energético. Auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Auxilia na formação de ossos e dentes. Auxilia no equilíbrio de eletrólitos. E auxilia no processo de divisão celular. E uma das suas principais funções é melhorar a sua concentração, o foco, a atenção e a memória. Mas cuidado com o excesso de magnésio. Não tome todos os tipos de magnésio de uma só vez. Escolha um período. Toma um frasco uma vez, toma o outro. Assim você pode corrigir problemas do seu corpo específicos. Por exemplo, vamos supor que você está com um problema de foco. Talvez o magnésio Taurato é o melhor. Você tem também o magnésio de malato, que eu falo nesse card aqui. Então você pode escolher ele. Mas se você escolher todos, quiser tomar todos, aí já não é uma boa. Pode ter um excesso de magnésio no seu corpo. Alimentação é algo incrível mesmo, vocês não acham? Mas procure sempre um nutricionista da sua região para te orientar melhor sobre esse tipo de alimento. Não esqueça de deixar os seus comentários aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até mais.